eu vou trocar mais um vídeozinho hoje aqui tá eu já tá só vocês a como tá fazendo aqui o nosso querido bug da FPS no Bush takes 4 todas as versões Bush takes 4 e também na versão do MS 4 tá é serve para ambos mas tem algumas versões 44 que não pega tá então já fica ciente disso tá e enfim vamos tá abrindo aqui não tá precisando o nosso executável aqui ó tá ligado vocês estão vendo aí agora tá vendo que eu tô olhando aqui pela webcam mas abrir local do arquivo tá vocês vão aqui ó aqui ainda tá em atalho vocês vão tá deixando esse aqui é aplicativo então vocês vão dar um botão direito de novo e abrir local do arquivo e agora sim está aplicativo tá como vocês podem ver é agora vocês vêm botão direito propriedades aí vai abrir esse caixinha de diálogo aqui diálogo não é porque eu gosto de falar assim mas enfim daí vocês vem aqui compatibilidade vou tá colocando aqui alterar configuração de todos os usuários eu gosto de marcar isso aqui mas é com vocês só e gosto de marcar isso aqui também executar como administrador que você não precisa estar no botão direito e executando como administrador ele já vai automaticamente a senha que alterar configurações dpi alto tal é que eu não uso muito e deixa eu ver aqui eu acho que aqui também é marca não sei se marcos marca não lembro bem mas o que vocês vão é substituir o ajuste dpi e colocar aqui em sistema avançado vou dar um ok aplicar ok aplique dá um ok fez isso pode tá dando dois cliques no seu poste que já vai tá bom então só um clique dependendo daí vamos tá abrindo ele aqui agora tá e agora vou te ensinar vocês como tá fazendo o bug da FPS tá tô usando aqui 4.140 acho que vou jogar em live hoje nos demais dois dias talvez então vou dar um dano nos testes nele que alguma coisa eu trago para vocês sim vai ter creche vai ter creche mas para quem não quer creche baixam de creche do Dex tá lá no Discord lá em APKs e é isso só a cabeça não anunciaram e se aparece ainda deu lembrando que eu vou estar trocando a mesa tá essa mesa aqui eu vou estar trocando porque ela fica muito perto do suporte aqui ó aí não dá para o meu mousepad vir mais para cá vai ficar ruim quando eu vou mexer a mão para o lado de cá às vezes perco o meu mousepad aí a outra que eu vou comprar ela já é maior mousepad já pode subir um pouco para a direita entendeu enfim nada a ver com o vídeo né vem aqui meus jogos vai tá abrindo aqui o Free Fire tá lembrando que vocês também tem que saber o passo a passo de quando vai tá fechando fechando também tá eu vou tá mostrando quando você estiver fechando também como é que vocês vão fechar eu vou diminuir só mais um pouco aqui beleza e a gente tá mostrando primeiramente vamos fechar tá aqui também já faço um bug de gráfico tá aqui tá baixando os bagulho ali mas ignora aqui ó se eu vim aqui em Jane e já liberar vai por 240 tá mas para tentar fazer esses 240 vocês precisam tá ativando as opções tá mano é deixa eu colocar aqui no suave que é para fazer o bug do gráfico para ficar um gráfico menos pixelado tá eu gosto de fazer isso daí tá aqui mano vai muito desempenho do PC tá para tá pegando FPS bom necessita de uma placa de vídeo boa também e um processador também bom né Claro enfim fez isso vai tá subindo FPS tá mas também tem que tem que fazer o que tem que colocar o nosso bug 2 aqui o dispositivo em que e aqui no gráfico deixar o FPS ligado Beleza enfim fez isso terminou quando terminou de jogar o que você não fazer eles vão colocar no outro sempre para deixar o gráfico bonitinho caso vocês queiram e depois vocês vim aqui em Jane e cravo no 90 tá sempre que parar de jogar cravo no 90 ali tá tava no 90 salva pode fechar o joguinho tá aqui ó fecha lembra sempre dele não tá aberto aqui na bandeja tá no sistema sempre fecha ele aqui depois vim aqui de novo vou jogar clica no poste ele vai tá abrindo a gente vai tá esperando ele abrir aí tá e daí vocês faz o bug de FPS que eu ensinei tá no caso entra colocando suave e joga para 240 tá tá sempre lembrando que tem que estar no nosso org dois tá que às vezes o cara faz disse que não subiu tá 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 mas nem ativou alta FPS dentro do jogo e nem colocou no nosso org dois aí realmente não vai dar certo mesmo não né aí tem que colocar nosso org dois e é colocar 240 tá tá bom e ativado alta FPS Claro só que eu já coloco no gráfico suave e você carregar até mais rápido jogo pois vem aqui coloca 240 e GG gráfico bugado e FPS também tá daí é só jogar ainda vou configurar esse modo aqui para jogar hoje tá talvez eu faço Live hoje talvez não vou fazer e é isso tá obrigado não porque quem veio no vídeo tá qualquer dúvida me chamar no Instagram ou então entrar no discord link tá na descrição tá muito conteúdo bom para nós lá no discord para quem quer aquela ajudinha nem sempre vão tá um mas a gente sempre tá ajudando quando possível tá é nós tamo junto valeu é